Muito obrigado, presidente. Eu venho a esta tribuna, presidente, para falar de uma notícia que o deputado Alexandre Frota acaba de repercutir, que é o pedido de demissão do secretário nacional de Cultura, Henrique Pires. Esse pedido de demissão, na realidade, se inscreve num problema muito maior, senhora presidente, que é a censura a qual o presidente Jair Bolsonaro está submetendo ao audiovisual brasileiro. É inacreditável sob todos os pontos de vista. Primeiro, a ilegalidade dessa medida. Depois, a gente vê o presidente adotando exatamente as medidas que ele acusava o outro lado de adotar, ou seja, uma ideologização das políticas, um direcionamento das políticas culturais. Ora, senhores, isso é próprio de ditadura. Quem direciona a política cultural é a China, quem direciona a política cultural é a Venezuela. O presidente da república, com tantas atribuições, com tantas responsabilidades, com mais de 13 milhões de desempregados nesse país, se ocupando para ver se o filme inscrito no edital tem ou não essa ou aquela cena, fala ou não dessa ou daquela temática. Isso é o fundo do poço, senhores. Agora, isso é uma tentativa deliberada do presidente da república, e aqui faço essa denúncia, de enfraquecer todas as instituições do país. Começou com o Itamaraty. Quis nomear o seu filho numa atitude eivada de nepotismo, plena de nepotismo. Esta é a palavra. E colocando, inclusive, a prova, a própria qualificação dos nossos diplomatas, dizendo que no Itamaraty só tem gente de esquerda. Respeita a diplomacia, senhor presidente Bolsonaro. Se o seu filho quer ser embaixador, concurso do Rio Branco é igual o carnaval. Tem todo ano. Ano que vem vai ter o concurso do Itamaraty. Por que que o Eduardo Bolsonaro não faz o concurso do Itamaraty? Inclusive, eu que sou diplomata e passei no concurso em quinto lugar com muito orgulho, posso dar umas dicas, inclusive, do que ele precisa estudar. Depois, ele resolve mudar o delegado da Receita Federal, Itaguaí. Qual é o propósito que tem o presidente da República se me excluir num assunto como esse? E agora, ataca também a Polícia Federal. Ou seja, todas as instituições, inclusive, aquelas que atuam no combate à corrupção, estão sujeitas à dinâmica, aos interesses do presidente da República e de sua família. Ou essa casa não vai registrar o que se acabou de fazer com o COAF. Por que botar o COAF no Banco Central? Por que tirar o senhor Leonel? Porque ele criticou a medida do ministro Dias Toffoli e, com isso, interrompeu as investigações contra o Flávio Bolsonaro? Será que nós vamos estar sujeitos, portanto, ao capricho, ao voluntarismo presidencial? Ou nós somos uma República verdadeira, em que instituições prevalecem sobre qualquer desejo de quem quer que seja? Para concluir, senhora presidente, eu acredito que os brasileiros, quando elegeram Jair Bolsonaro, o fizeram porque querem ou entendiam que ele era o candidato que ia preservar as instituições, preservar o combate à corrupção. Só que o que nós vemos hoje é que, para além de todas as sandícias que o presidente fala, de todas as grosserias, de toda a violência, de todo o confronto, de toda a agressividade, Bolsonaro está a serviço de um projeto para destruir as instituições brasileiras. E hoje ele não é só conivente, como é parte do acordo para acabar com a Lava Jato e para encerrar o combate à corrupção. Que vergonha, Jair Bolsonaro. Que vergonha. É patético ver que você, tendo sido eleito com esse discurso, hoje vira as costas e se revela uma verdadeira farsa. Obrigado, presidente.